A mãe acolhe, protege, gera uma vida, possui o amor primordial e externa este amor de várias formas. Ninguém melhor que seu filho para perceber e sentir esta energia. Compartilhe esses momentos conosco, quando na programação de domingo, a partir das 20 horas e 30 minutos. Como? Mande uma foto ou um vídeo para homenagear quem você mais ama. TV Subrasil, seu mundo, sua TV.